O capítulo 1º dos Espíritos, questões 100 a 131. A gente já falou uma parte dessa questão 100, a gente já começou a falar na última aula, né? Por conta da escala espírita. Então a gente vai recapitular um pouco desse conceito. Bom, Kardec junto com os Espíritos, eles estabelecem basicamente três pilares para que a gente possa avaliar essa escala. Primeiro que ele faz reiteradas vezes o comentário de que essa escala, o objetivo dela não é segregar, né? Não é classificar os Espíritos, mas que a gente estabeleça alguma métrica para analisar inclusive as mensagens que chegam, né? E então ele estabelece três pilares lá na questão 100. Grau de adiantamento moral, qualidades adquiridas e imperfeições morais, né? Que estão relacionadas. Ou seja, se a gente consegue caminhar elevando o nosso grau de aperfeiçoamento moral, significa que a gente tem qualidades que foram adquiridas, que são nossas, que a gente não perde, e que portanto a gente está conseguindo se desvencilhar das imperfeições. Acontece que é como o apóstolo Paulo dizia, né? Por que que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu quero, esse eu ainda faço? A vontade nossa seria pegar todas as imperfeições e extirpar de vez. Mas a gente não, primeiro que a gente não consegue em termos práticos fazer isso. Segundo, se a gente fizesse isso, uma parte de quem nós somos iria junto. Por isso a parábola do joio e do trigo, né? Que não se pode retirar o joio, senão o trigo também fenece. Então o serviço é mesmo da gente ter as provas e passar a reagir de uma forma diferente. Só que isso não é fácil. Por exemplo, se eu sou orgulhosa e alguém me humilha, aquilo pra mim é uma dor moral muito grande, e a minha primeira reação, se eu não for vigilante, vai ser de reagir, vai ser de devolver a injúria, de humilhar a outra pessoa também. Então é por isso que a gente tem que permanecer vigilante pra perceber que às vezes uma pessoa que nos gera desagrado, ela tá mostrando algo em nós que a gente tenta ocultar. E aí o nosso mecanismo de reação é de repudiar a pessoa, achar que aquela pessoa não presta, sair do convívio dela. Mas na verdade, se a gente for avaliar, ela tá nos fazendo um favor. Acontece que reconhecer isso não é fácil. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro dos espíritos, eu tinha mais ou menos 15 anos, quando eu li essa escala espírita, eu me achava um espírito bom. A nossa presunção acaba fazendo isso. E aí com o tempo a gente vê que se a gente for mesmo fazer uma análise sincera, tirando os casos raríssimos de missões, a gente ainda tá nessa classificação dos espíritos imperfeitos. Mas isso não é pra desmotivar. Isso é pra que a gente, pelo contrário, né, tenha uma vontade de aspirar um grau ainda mais elevado. E aí na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, quando Kardec vai falar sobre o código penal da vida futura, ele faz uma estrutura de quais as penas em relação ao perfeiçoamento moral que os espíritos têm. Aí tem uma parte muito interessante que ele diz assim, o código penal da vida futura pode se resumir em três princípios. Primeiro, o sofrimento está ligado à imperfeição. Então isso significa que a gente só sofre porque nós somos imperfeitos. Então os espíritos felizes são aqueles que já são puros, já são perfeitos. Segundo ponto, toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo. Ou seja, Deus não é um Deus punitivo porque ele é toda bondade, é toda benevolência, mas também porque o espírito que é imperfeito, ele já carrega em si mesmo esse fardo pesado da sua imperfeição. Porque como a imperfeição gera esse sofrimento, o sofrimento moral de carregar aquelas mazelas já lhe é uma tortura. Então é por isso que antigamente em algumas doutrinas, como por exemplo a católica, acreditava-se nas penas eternas, que os pecadores, se eles não conseguissem se reaver desses pecados, vencer isso, eles iriam arder no fogo do inferno, a ideia daquela pena eterna. Porque o sofrimento é tão grande que para nós é como se ela jamais acabasse. E o terceiro ponto é que todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar sua felicidade futura. Então ele é bastante enfático dizendo que nós somos os juízes, os árbitros da nossa própria sorte. Somos nós que podemos mudar isso e não ninguém externo. Então cumpre aqui a nossa vontade de escolher. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre esse livre-arbítrio, que a gente pode pensar. Mas nem sempre a gente tem essas, digamos assim, plenas chances de escolher. Às vezes, por exemplo, a pessoa reencarna e não tem nem acesso a todo o seu patrimônio intelectual. Às vezes tem algum problema de formação mesmo, neuronal. Como é que essa pessoa tem o mesmo discernimento de alguém que é sadio intelectualmente? Às vezes você nasce numa conjuntura que é uma conjuntura criminosa, violenta. Como é que a gente pode dizer que essa pessoa tem o livre-arbítrio de escolher? Então a gente vai discutir um pouco isso hoje. Mas o que ele reitera é que somos nós os responsáveis para mudar essa situação de sofrimento na qual a gente se encontra. Através desse desejo de nos adiantar moralmente. E aí ele começa dizendo nessa questão que para os espíritos o pensamento é tudo e as palavras são nada. E eu achei isso interessante. Por quê? Porque às vezes tem algumas coisas na literatura espírita que a gente rechaça porque a gente não consegue entender e acha que aquilo dali é antidotrinário. Vou dar um exemplo. André Luiz, na obra Nosso Lar, ele fala sobre a sopa fluídica. A sopa que os espíritos desencarnados tomam quando chegam lá no mundo espiritual. E aí muitos espíritas, principalmente aqueles que são mais literais, digamos assim, acreditam que a obra de André Luiz é antidotrinária por essa razão. Acontece que o próprio Allan Kardec, em A Gênese, quando vai falar dos fluidos, diz que muitas vezes espíritos que, digamos assim, ainda tem uma necessidade de ver, uma necessidade, ainda tem um apego muito grande às coisas da matéria, aos hábitos que tinham, pode-se manipular o fluido como o próprio perispírito é moldado. E aí a gente, por exemplo, pode produzir uma sopa fluídica que dá uma sensação de saciedade naquele movimento como se a pessoa estivesse se alimentando. Então é lógico que o espírito desencarnado não tem estômago, não tem tubo digestivo, mas, feito de uma matéria etérea, como é o fluido vital, a gente pode fazer esse tipo de coisa para induzir a pessoa à sociedade, a que ela está se alimentando, reproduzindo o hábito terreno. Então isso é importante porque, quanto mais a gente progride moralmente, mais a gente está preocupado com o fundo da mensagem, aquilo que a mensagem tem de relevante para nos dar, do que essas pequenas questões que são de só menos importância. Outra coisa bacana que Kardec diz é o seguinte, nunca é demais se colocar em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Às vezes, nas provas reuniões mediúnicas, a gente cai nesse equívoco, né? Ah, porque o espírito disse, o espírito se revelou e falou que na última encarnação eu era Cleópatra e tal, ou que eu devo construir uma casa assim assado. Então Kardec sempre foi bastante criterioso, porque se os espíritos são as almas dos homens que viveram e que nos antecederam no túnel, eles carregam os seus equívocos, carregam o seu patrimônio intelectual até onde conseguiram desenvolver as suas virtudes, se eles eram enganadores, continuarão enganadores, se eles eram esclarecidos, continuarão esclarecidos e assim por diante. Então ele sempre teve esse cuidado, porque como diversos espíritos se comunicavam, logicamente cada um foi dando uma classificação ao seu modo, com o seu modo de ver, com as características que eles acreditavam. Mas isso não invalida o conhecimento, né? Por isso que ele tinha esse cuidado de fazer uma análise comparando todos. E ele fala da principal função para que ele coloque essa escala espírita. Por que ele colocou essa escala espírita? Será que é para a gente ficar se classificando e classificar os outros? Logicamente que não, né? Isso seria improdutivo. Então ele diz que é mais, por principalmente duas razões. Primeiro, para que nós possamos nos analisar, porque lendo aquelas características a gente se coloca no nosso devido lugar, né? Se percebe, não para ficar triste, nem se sentir culpado, mas para querer acender. E segundo, e mais importante, para determinar o grau de confiança e estima pelos espíritos. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma comunicação de Bezerra de Menezes, que a gente sabe, pela literatura mediúnica, que ele nem precisa mais reencarnar na Terra, mas que ele se aproxima da crosta para nos ajudar por amor, a gente percebe que ele é classificado como um espírito bom e que vem viver mais proximamente de nós, por abnegação, por devotamento. Então isso faz com que a gente reconheça, tenha gratidão, né? Por esses espíritos. Então, basicamente, por esses dois motivos. Então, ele coloca três ordens. Na ordem mais rasa, na base, estamos os espíritos imperfeitos, onde há uma predominância da matéria sobre o espírito e uma propensão ao mal. Ou seja, aqui é mais ou menos a ideia do personalismo. Veja que interessante. Nós somos espíritos imortais, mas em cada reencarnação nós vimos com uma personalidade. Então, por exemplo, agora, eu sou Patrícia, mulher, tenho aqui minha história. Cada um de nós temos uma história para essa vida, né? Temos um vínculo familiar, conhecemos pessoas, tivemos uma história cultural. E das outras vidas? Onde estão as nossas famílias anteriores? Quais foram as conjunturas? Em que país nós moramos nas outras vidas, né? Qual a personalidade que nós tivemos, que nós fomos, na verdade, nas outras existências? Como é que isso consegue se equacionar, né? Pelo esquecimento do passado, a gente tem uma explicação bem lógica, para que a gente não se recorde, mas as raízes de quem nós somos se refletem nos pequenos atos que a gente tem nessa vida. Então, o que eu estou querendo dizer? Os espíritos imperfeitos, eles ainda têm uma atitude personalista. Eles ainda têm uma dificuldade um pouco maior de poder lidar com essas diferentes faces que nós tivemos. À medida que os espíritos vão se evoluindo, vão evoluindo, vão se purificando, eles vão perdendo isso do personalismo. É o que a gente chama do desinteresse pessoal. Vão agindo no bem, pelo mero prazer de fazer o bem, né? De se dedicar às causas. E vão esquecendo mais do ego, que é essa personagem que a gente tem, né? Na segunda classe, temos os bons espíritos, que têm a predominância do espírito sobre a matéria. Veja que ele toma o cuidado para falar predominância. Não é ainda superioridade absoluta. Então, eles, se estão reencarnados, a gente vê que claramente eles são diferentes. São aqueles espíritos bondosos, que muitas vezes esquecem de si em relação aos outros, que não se importam de fazer os sacrifícios, que têm uma característica marcante de renúncia, de renúncia a si mesmos. E que aqui no nosso planeta, como nós estamos num planeta de provas e expiações, a maioria deles não precisa mais reencarnar aqui, reencarna em outros mundos, mas se vêm, eles vêm a título de missão. Por exemplo, na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, ele narra a história de Alcione, que reencarnou na Terra, porque pediu a título de missão. E na escala superior, a gente tem os espíritos puros, que têm uma superioridade moral absoluta, que são perfeitos e infalíveis. Esses, mesmo que eles encarnem, eles não podem mais falir, porque já superaram todos esses processos. Então, a gente costuma dizer que eles são sobre-humanos, porque eles já passaram por todos os processos que os humanos, nós, passaremos ainda, e eles são simplesmente inteligências, que podem estar associadas com Deus de uma forma mais direta. Como a gente falou na obra Caminho da Luz, das inteligências divinas associadas a Deus, que foram responsáveis por criar com Deus tudo o que há no universo. Então, a gente está falando aqui dos espíritos puros. Então, vamos começar na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, relembrando as principais características. Primeiro, não compreendem Deus. E aí a gente entende a nossa dificuldade de definir Deus. A gente faz analogias, compara com o infinito, mas Deus é mais do que o infinito, diz que Deus é amor, porque Deus está em toda parte, todas formas alegóricas, parabólicas de tentar entender o que é Deus. Mas isso porque, na verdade, a gente não consegue definir. Falta um sentido, né? No próprio livro dos espíritos, a gente já lê uma questão sobre isso. Não é possível compreender Deus ainda com exatidão, porque ele falta um sentido. Um sentido que os espíritos puros já têm. São maldosos e ou inconsequentes. Então, às vezes, é aquela pessoa que faz o mal pelo mal, mesmo que não seja de uma forma mais direta. Por exemplo, quando a gente pensa em alguém que pratica um atrocínio, é bem fácil da gente verificar o mal. Mas, às vezes, aquela palavra que poderia ajudar alguém a se livrar de uma situação de risco, que a gente, por alguma razão, se omite, essa também é uma forma de maldade. Ainda que não seja uma forma tão voluntária, digamos assim, né? De querer fazer por livre, por uma vontade expressa. Mas, às vezes, essas pequenas omissões ou inconsequências do que a gente faz, fiz algo sem pensar. E aí acaba gerando um mato danoso para alguém, para outra. Então, ainda tem essa característica. Não fazem o bem, que não basta não fazer o mal, né? Não fazer o bem também é fazer o mal. Ou se comprassem no mal. O que é uma coisa ainda pior, né? Eu já falei aqui em outras aulas, mas só para repetir. No capítulo oitavo de O Evangelho Segundo Espiritismo, item 7, Kardec tem um texto que ele vai dizer assim. A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, já realizou o seu progresso. Porque se o pensamento não lhe ocorre, né? É porque ele não se sintoniza de forma alguma com aquilo. Aquela que ainda tem esse pensamento. Mas o repele está em vias de realizá-lo. Então, como nós somos influenciáveis, nós temos aqui uma multidão de espíritos que estão buscando sintonia psíquica conosco. Se a gente consegue captar o pensamento, é como na FM. Que a gente vai girando o botão seletor. E aí, quando tem uma afinidade, né? Se encaixa a frequência, a gente consegue achar a rádio. Então, se a gente capta esse pensamento, é porque há algum grau de afinidade psíquica. Mas a gente, entendo aquele pensamento, pode repudiar. Então, é esse o segundo caso. A gente está em vias de conseguir esse progresso moral. E, por fim, aquele que tem o pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. É esse terceiro caso que a gente deve fugir. Das coisas mais simples, por exemplo, hoje com isso de redes sociais, uma das... Eu já vi até um quadro que faz uma analogia das redes sociais com os pecados capitais. E eu fiquei impressionada porque ele faz a vinculação do Instagram à inveja. E é bem isso, né? Porque ali no Instagram, como é um aplicativo, um programa pra gente publicar fotos ou vídeos, a imagem vale mais do que mil palavras. E, às vezes, a gente vê situações que a gente gostaria de viver ou realidades muito distantes das nossas, que a gente acha que seria feliz se estivesse naquele lugar. E aquilo acaba mexendo ainda com essas imperfeições que a gente carrega. Então, quando vier esse sentimento, seja de autoculpa, de autoestima baixa, né? Porque se acha que não é merecedor, de inveja, que a gente repudie. Porque se a gente se compraz nisso e acaba alimentando, a gente acaba ficando nesse terceiro caso, que ainda é sob a força desse mal. Então, é esse trabalho que a gente precisa vencer. Veja que não é fácil, né? Não é pra gente ficar neurótico, tentando brigar contra os pensamentos. Mas é toda vez que a gente perceber, se der conta de um pensamento que não está propício, não está compatível com o que a gente idealiza, né? Com o nosso ideal que a gente abraça. Que a gente coloque um outro pensamento no lugar. Se a gente não conseguir fazer uma oração. A oração, ela recompõe as nossas energias, né? Os nossos pensamentos, o nosso equilíbrio, em qualquer situação. A grande questão é que às vezes a gente esquece. E aí a gente está no meio daquele problema, está desconcertado e não consegue parar pra orar, né? Ou não se lembra disso. E aí ele continua relatando. Os espíritos imperfeitos podem aliar a maldade, a malícia e a inteligência. Quantas vezes a gente vê casos de quem é profundamente inteligente e utiliza isso pra ludibriar as pessoas, ou pra conseguir os próprios interesses. Então, todas essas características é pra gente refletir sobre isso em nós. Pra gente fugir dessas características. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Só que aqui, como existe a inteligência às vezes mascarando os reais interesses, às vezes a gente tem uma mensagem rebuscada, linda, cheia de palavras bonitas, que na verdade nos causam uma emoção perturbadora. Então é por isso que a gente deve avaliar sempre o teor da mensagem, e não a superfície. Às vezes a gente vê uma mensagem aparentemente bela e edificante, quando lê, vê que tem um bocado de sofismo ali entrecortado, de meias-verdades, que acabam tentando deixar a gente perturbado. A felicidade dos bons é motivo de inveja e ciúme. Veja que coisa. O espírito é imperfeito, e em ele vendo um outro espírito mais evoluído numa condição melhor, ele sente inveja e ciúme, quando deveria regozijar-se com esperança para que um dia pudesse chegar àquele patamar. É esse o comportamento. A verdade é que, às vezes, ele se acha tão distante, ele tem uma autoimagem tão deturpada, acha que demandaria muito do seu esforço próprio para poder chegar lá, que é mais fácil, comprazer-se na maldade, e tentar puxar outros para sua teia, do que vencer a si mesmo e alcançar esse patamar superior. Sofre pelos próprios males e pelos que fizeram os outros suportarem. Veja que interessante. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida e pelas coisas que nós fizemos em relação aos outros, por querer ou não. Porque, por exemplo, quando nós somos pais, a gente tem uma responsabilidade em relação àqueles que nos chegam como filhos. Então, se nós agimos com negligência em alguns casos e não policiamos, não cuidamos das más tendências dos nossos filhos, deixamos a coisa levar. E lá na frente ele se torna um malfeitor. Não é que a culpa seja integralmente nossa, mas é como se nós carregarmos um fardo por no momento em que a gente deveria ter agido, não agimos. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ou ainda, de uma forma mais direta, né? Por exemplo, a gente tem um relacionamento com alguém e aí eu não percebo a fraqueza ou a falta de resistência moral nessa pessoa, acabo enganando essa pessoa, criando falsas expectativas, e na verdade, por exemplo, eu não gosto dessa pessoa, e depois alargo e ela não aguenta, não suporta isso e vem a cometer o suicídio. Não é que eu seja diretamente responsável pelo suicídio, porque a pessoa decidiu tirar a sua própria vida. Mas alguma parcela de contribuição para o desgosto que aquela pessoa teve, que foi a principal razão para ela ter cometido o suicídio, a gente tem. E aí tem um item em O Céu e o Inferno que Kardec fala sobre isso. Ele diz assim, Ninguém é responsável se não pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhes haja dado lugar, seja provocando-as com o seu exemplo, como no caso dos pais, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Assim é que, por exemplo, veja que coisa, o suicida é sempre punido, mas aquele que pela sua dureza leva o indivíduo ao desespero e daí a se destruir, sofre uma pena ainda maior. Veja o que ele está querendo dizer. No caso extremo de alguém que tira a sua própria vida, ele vai ser sempre punido porque ele agiu em contrário com a lei de Deus. mas aquele que, por seu desprezo, pela falta de misericórdia, pela falta de compaixão, não compadeceu-se de ajudar quando poderia, sofre uma pena pior do que alguém que tira a sua própria vida. Veja que interessante, né? Como é a justiça divina. Então, sempre que a gente precise ou demonstrar com o nosso exemplo, aqui eu estou dando o exemplo dos pais porque é uma coisa mais próxima à nossa, mas pense, por exemplo, alguém que tem um poder político ou ainda, não necessariamente político, mas dentro de uma agremiação de religião, né? Que às vezes tem, por exemplo, pastores que a palavra deles alcançam centenas, né? Às vezes milhares de pessoas, né? O que ele diz. Então, ele se torna um exemplo para aquela pessoa. Então, aquela mensagem que ele divulga, ele se torna responsável por como, qual o teor daquela mensagem. Ou ainda, no caso de não impedir quando tinha o poder de fazê-lo, né? Quantos casos, por exemplo, nas obras de André Luiz, os espíritos, eles têm a oportunidade de evitar uma morte. Vou contar um exemplo. Na obra Obreiros da Vida Eterna, tem uma história do Padre Domínico. O Padre Domínico, ele foi um padre católico, mas ele era padre porque ele era preguiçoso, ele mesmo confessa isso, ele não tinha vontade de estudar e ele não queria morrer de fome. Então, na época, ele foi ser padre porque ele tinha casa, comida e uma gozava de relativa posição social. Só que ele não tinha vocação legítima. Ele mesmo a reconhece. Então, ele tinha casos, as escondidas, foi pai, logicamente não registrou o filho, né? e teve um dia que uma senhora que era mãe de um de seus filhos bateu a sua porta porque ela tinha ficado doente. Ela era muito pobre, criava o filho sozinha. O filho já tinha 10 anos. Só que ela tinha ficado doente e não conseguia sair para trabalhar. E o menino tinha contraído tuberculose. Estava prestes a morrer. Numa época em que a medicina ainda estava começando, né? Então, ela, no auge do desespero, bate as portas da igreja. E aí, ele já atende a porta meio sobressaltado, né? Porque sabia do que se tratava e não queria ser descoberto. Resultado, quando ela mal consegue falar, chorando, pedindo ajuda, ele a coloca no meio da rua, solta os cachorros para cima dela. Ela não consegue o auxílio que precisava. Morre. O menino ficou órfão. Vai para o orfanato, porque ele não reconheceu a paternidade. E ela desencarna, odiando-o. Então, o resultado da desencarnação de Padre Domênico foi muito complicado. Ele desencarnou com ela e outros espíritos que ele enganou assediando espiritualmente. Então, ele passa muito tempo não se arrependendo de tudo o que fez, desejando, por ter sido Padre, vir a Deus e todas aquelas consequências que a gente vê na Igreja Católica, mas ele não reconhecia que ele mesmo tinha sido autor desse destino cruel. Então, veja que ele teve plenas condições de auxiliar e de evitar essa cena trágica se ele quisesse, mas ele optou por não querer. Então, existem ainda casos trágicos como esse, né? Um outro exemplo na obra No Mundo Maior. André Luiz, o avô de André Luiz, chamado Cláudio, tinha uma irmã chamada Ismênia. Com a morte do pai de Cláudio, ele deixou uma herança, o pai, e aí Cláudio, como era o filho mais velho, ficou de repartir isso entre seus irmãos. Para essa moça Ismênia, ele não deixou nada, porque não tinha especial afeição por ela. A moça foi despojada, colocada para fora de casa, vivendo miseravelmente, acaba casando com um rapaz que era um rapaz muito rude, que a maltratava e ela também acaba desencarnando em uma situação bastante lamentável. Mas ela, ao contrário daquela outra moça do padre Domínio, não o odeia, por ser uma característica dela como espírito. Porque às vezes a gente vê isso, duas pessoas passam pela mesma prova, mas respondem de uma forma completamente diferente. E por conta disso, ela desperta em uma situação muito melhor, muito melhor que a do próprio Cláudio. E ela o ajuda. Veja a diferença. Mesmo tendo sido tão espizinhada, ela o ajuda. Então a gente tem essas circunstâncias. Veja que tudo na vida são oportunidades para que a gente possa crescer com isso. Crescer com isso e até ajudar aquele que, se possível, aquele que nos maltratou numa vida anterior. E aí Kardec continua descrevendo que os espíritos imperfeitos disseminam a discórdia e a desconfiança. Então, essas dissensões que às vezes a gente vê, né, na nossa sociedade, até dentro das casas espíritas, a coisa de querer brigar por questões pequenas, nós estamos tendo reforço. É lógico que a gente está brigando porque a gente está sofrendo uma fascinação. Não necessariamente. Tem a nossa contribuição também. mas a gente também está recebendo reforço desses espíritos imperfeitos como nós que tentam disseminar esse tipo de briga. Para eles é um prazer nos ver cair e nos assemelhar a eles. Então, se a gente fizesse um senso dos espíritos, né, e tentasse contabilizar quantos imperfeitos, quantos superiores e quantos puros, a gente ia perceber que a grande maioria ainda possivelmente somos imperfeitos. Principalmente no nosso planeta, né, talvez em planetas mais evoluídos essa proporção mude. Então, é por isso que a gente tem que incentivar essa resistência moral, lidar com essas situações pela nossa perseverança no bem. Não tem compromisso com a verdade e eles têm ódio pelo bem. Então, quando eles nos veem fazendo alguma ação de caridade, de misericórdia, eles têm um profundo desagrado. Imagine, por exemplo, quando a gente vai fazer a caridade nas ruas, por exemplo, só para citar um exemplo, né, a gente acorda cedo ou vai à noite distribuir sopa, distribuir mingau. Naquele momento a gente está acendendo uma luz de esperança aquelas pessoas, né, dando algum provimento material para que elas possam ficar mais fortes. Os espíritos que porventura estejam assediando aquelas pessoas, né, que têm esse ódio pelo bem, que se regozijam pelo fato da pessoa estar ali, né, numa situação bastante deplorável, provavelmente não gostam das nossas ações e provavelmente eles passem também a nos odiar. Então, veja que interessante, a gente vai para fazer o bem e a gente sai com inimigos. Acontece que a grande questão é que o bem é uma força insuperável, né, então é por isso que a gente sai dessas ações se sentindo bem, porque o saldo sempre será positivo. O amor com que a gente emprega na tarefa, né, o bem que a gente faz, ele sempre vai se sobrepor a todos esses, a todas essas vibrações negativas, né, odiosas de querer nos atrapalhar e nos dissuadir. Mas, isso acontece. Os próprios apóstolos, sem sombra de dúvida, foram assediados na época do Cristo, né, quando a gente vê aquelas perseguições no primeiro século do cristianismo, né, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, logicamente, a gente tinha espíritos que estavam influenciando os fariseus a perturbar a tarefa dos cristãos. Mas, a grande questão é, o que a gente faz com essa influência? Porque a gente não pode se livrar dessa influência. a influência existe, mas a gente pode escolher ser mais ou menos resistentes a elas, né. A oração e a prática pertinais do bem, né, não desistir. O grande desafio é não desistir. Em todas as circunstâncias, quando a gente pensa no suicídio, infelizmente, foi uma pessoa que em um determinado momento, com uma dor tremenda, ela acabou desistindo, né, acabou se intrigando. quando a gente está passando por um problema e a gente se desespera, é porque a gente, pelo menos naquele momento, perdeu as esperanças de que a gente pode recuperar, pode dar a volta por cima, que no dia seguinte vai ser um novo dia. Então, o que a gente não pode fazer é desistir. Crem em saber mais do que realmente sabem. Como no exemplo que eu dei, né, quando eu tinha 15 anos. Eu queria saber mais do que eu realmente sabia. Então, isso daqui, veja que a humildade, ela é uma característica que nos ajuda na perfeição moral. Porque com a humildade, a gente se coloca no nosso devido lugar, né? A gente se analisa com sinceridade, vê que a gente tem muitas conquistas, mas ainda tem muitas coisas que a gente ainda precisa mudar. Porque se a gente não reconhecer, a gente não consegue evoluir. e utilizam de meia-verdade ou de sofismo, né? Que é aquela, aquele discurso com uma falsa ilusão de verdade. Então, é por isso que a gente tem que investigar tudo. Os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, já foram assistidos daqui? Os filmes que a gente assiste, as palestras que a gente ouve, as comunicações com os espíritos, tudo a gente precisa avaliar, né? Em relação ao que a gente já estuda. Então, basicamente, esses somos os imperfeitos. Agora, vamos chegar numa classe um pouco melhor que são a dos bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, mas ainda não estão completamente desmaterializados. Então, o que é essa desmaterialização, né? A gente falou que os imperfeitos, eles têm aquele personalismo muito forte. Então, os espíritos bons, eles muitas vezes ainda têm alguns hábitos, ainda têm algumas posturas que os ligam a quem eles eram na Terra, né? Têm um amor ainda, digamos assim, muito humano pelos seus afetos queridos, né? Eles ainda têm provas a vencer, sem o que seriam perfeitos. Mas, eles já têm aquele desejo de fazer o bem. E aí, na obra Renúncia, eu trouxe um trechinho da obra pra gente ver exatamente isso. Na obra Renúncia, o que é que a gente tem? A gente tem dois personagens, logo no início da obra, Alcione e Pollux. Eles eram o que Emmanuel vai chamar de almas gêmeas, né? Eles tinham reencarnado juntos, várias reencarnações, então, eles tinham um amor muito grande um pelo outro. só que Alcione tinha conseguido evoluir moralmente mais do que Pollux. E ela não precisava mais reencarnar na Terra, mas ele ainda tinha que passar pelas provas, né? E ele tinha provas difíceis, ele tinha provas com a coletividade. Em algumas obras a gente vê isso. Às vezes, a gente tem provas mais simples, que a gente reencarna na nossa família e as nossas provas estão ali. Às vezes, é um conflito com o pai, com a mãe, com o filho, que a gente resolve ali. Outras pessoas, não. Elas têm um conflito com uma maior quantidade de pessoas, com o povo ou com um grupo maior do que a sua própria família. Era o caso de Pollux. Então, ele reencarna e ela pede para ir junto. E aí, o mentor dela diz ao Cione, a gente tem aqui outros projetos para você. ela estava estudando, para você ter uma ideia, ela estava estudando a beleza da arte na música, arte sublime em outros mundos já. Então, a gente tem muito o que estudar aqui, você não precisa reencarnar, você não é infalível, você estando num corpo de carne, tendo esse amor imenso por Pollux, você pode se complicar. Ela podia contrair débitos que ela nem precisaria, porque assim, ela não poderia ir para se consorciar com ele. serem de novo homem e mulher, por falta de mérito dele. Então, eles iriam reencarnar, mas, ou eles seriam irmãos, ou eles seriam amigos, sem, tendo esse impedimento de ficarem juntos. e aí, eu coloquei aqui um trechinho desse diálogo do mentor com ela. Você já pensou nos obstáculos imensos? Você vai ter ânimo de ouvi-lo no mundo, os roubos amorosos, mantendo-o no seu ponto, incólume e sobranceira, a solidão de si mesmo? Eu conheço numerosos irmãos, que depois de pedirem missões, como essa, arriscadas, voltaram com mais de mil problemas a resolver, retardando, assim, preciosas aquisições. Veja o que ele está dizendo. Ele já teve casos de espíritos que pediram a mesma coisa que ela e voltaram com débitos que não precisariam por conta de ter pedido isso a título de missão e não ter conseguido. Então, veja que quando a gente fala assim, a gente acha lindo, né? Ah, espírito tal veio a título de missão, mas não é fácil, porque ele, como ainda não é infalível, ele ainda está sujeito a esse tipo de coisa. E a gente vê que o comportamento dela na Terra mostrava realmente que ela era diferente, né? Desde pequena, o amor, a compaixão com que ela fazia tudo, né? O amor pela mãe e tal. E aí a história lá se desdobra, mas ela reencarna aí com sucesso. Mas ele acaba contraindo mais débitos. Então, ela progrediu mais e ele ainda aumentou a distância entre os dois. Enfim, mas os bons espíritos têm esse desejo de fazer o bem, uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, a gente costuma dizer que nós temos duas asas, né? Para evoluir. A inteligência e o sentimento, né? A sabedoria e o amor. A nossa inteligência deve servir como instrumento para que a gente exercite o amor. Mas a gente progride moralmente e bem rápido sem necessariamente ter uma grande evolução intelectual. Aqui, essa inteligência, ela permeia por vários meandros, né? Inteligência das emoções, inteligência, por exemplo, se a gente pensar na ciência acadêmica, na psicologia, na medicina, tudo isso é inteligência. Eles compreendem Deus, ou seja, eles já têm um sentido a mais que nos falta e o infinito. E eles já desfrutam da felicidade dos bons. Por quê? Porque como eles têm esse desejo pelo bem e eles já conseguiram se livrar de praticamente todas as suas imperfeições, não sofrem. Lembra? A gente só sofre por conta das imperfeições. Como eles já superaram isso, embora tenham outras provas, eles já desfrutam de felicidade. Ainda têm provas a suportar até que alcancem a perfeição absoluta. Então, eles ainda têm desafios a vencer. Mas são desafios muito mais amenos do que o que a gente passa. E fazem o bem pelo bem. E aí, agora, gente, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que está no Evangelho, na introdução, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Por que eu vou falar desse assunto? Eu vou puxar só um item. Porque aqui a gente vai falar sobre demônios. E Sócrates fala sobre daemon. E aí a gente vai entender a distinção do conceito de demônio, principalmente trazido pela igreja, e o conceito de daemon trazido pelos filósofos gregos. Sócrates dizia que cada um de nós temos um gênio, que é nós como seres inteligentes, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, a nossa consciência, para ele era o gênio. E ele chamava isso de daemon. Então, o daemon socrático não tem nada a ver com a figura diabólica, do demônio, daquele ser fadado ao mal. O daemon está relacionado à inteligência, à capacidade de discernimento que a gente tem. Então, tem uma parte lá dessa doutrina que ele diz o seguinte, Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. Se a gente substituir a palavra demônios por espíritos, a gente tem uma perfeita identidade dessa afirmativa. Os espíritos preenchem o espaço que separa o céu da terra. Perfeito. então veja que Sócrates ele já começava a plantar as sementes que são as bases que a gente estuda na doutrina espírita. A ideia da imortalidade da alma, da vida após a morte, dessa coisa da consciência que sobrevive ao corpo físico, de que a gente não é só carne, que a gente é uma inteligência pensante. Isso tudo ele abordou desde muito antes. então guardem esse conceito aí, que daqui a pouco quando a gente falar sobre anjos e demônios, a gente vai falar, vai voltar sobre ele. Então a gente viu a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, segunda, bons espíritos, e agora a primeira que são os espíritos puros. A gente tem até dificuldade de definir, o que será mesmo um espírito puro? Eu particularmente acredito que como os espíritos puros são desmaterializados completamente, é mais fácil identificar eles como um psiquismo, como um ponto luminoso que se espraia, mas que não perde a sua individualidade, né? Como eles são desmaterializados, eles não estão presos mais a nenhuma personalidade, eles já são integrados, eles já são individuados. O Kardec vai dizer que eles são infalíveis, ou seja, eles não sofrem a influência material, e têm uma superioridade intelectual e moral absoluta. Então aqui, se a gente pensa nos grandes gênios da humanidade, os espíritos puros sabem mais do que esses grandes gênios. Então essa inteligência é em todos os aspectos, da ciência humana, da ciência materialista que a gente já conhece, e muito mais, e muito superior a isso, né? E também em termos de moralidade, em termos das virtudes que eles possuem. E aí na questão 113, Kardec vai dizer uma coisa interessantíssima, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Aí quando a gente lê isso aqui pela primeira vez, a gente pensa, que beleza, né? Quer dizer que a gente sofre, tal, padece, vai evoluindo para no final de tudo ficar lá deitado no seio de Deus, né? Desfrutando. Mas na verdade, eu acredito que esse desfrutar no seio de Deus não é inação. Ele até fala isso no texto, né? Isso não é inação, não é ficar lá na nuvem, tal, se regozijando. Mas é porque nesse momento a gente atinge a nossa máxima capacidade de servir. A gente consegue se sintonizar com os desígnios divinos, fazer a vontade do Pai. Eu honestamente não consigo entender ainda o que é isso não. Eu falo assim, mas imagine, né? Você, ó, se sintonizar com Jesus é complicado, imagine com o próprio Deus, né? Como se você intuísse a vontade do Pai e a fizesse, né? É algo divino mesmo. Então ele vai dizer, né? Que esses puros são os mensageiros e ministros de Deus, é o que o catolicismo chama dos anjos, serafins, querubins, né? Eles executam ordens para a manutenção da harmonia universal e se preocupam em ajudar os homens nas suas aflições. É interessante porque nessa questão Kardec fala que nós podemos nos conectar com os espíritos puros, mas isso em geral não acontece com frequência, né? Justamente porque quanto mais a gente evolui e progride na escala moral, mais ocupações a gente tem, mais trabalho. E aí, gente, agora a gente vai falar sobre progressão dos espíritos. Em outras edições, pode ser encontrado como evolução dos espíritos. essa parte de progressão dos espíritos é que a gente vai falar um pouco agora sobre como a gente progride e sobre o livre-arbítrio. Nas questões 114 e 115, a gente vai ter aí que os espíritos se melhoram por si mesmos. Quando Kardec pergunta, eles se melhoram por si mesmos ou por uma ação externa? Por si mesmos, foram criados simples e ignorantes. Então, o que acontece? Na nossa primeira prova, assim que nós fomos criados, nós passamos pela primeira prova. E aí, nós não tínhamos a experiência da primeira prova. Éramos simples e ignorantes. Uma espécie de neutralidade moral, né? E aí, nós reagimos à prova. Se nós reagimos mal, em não conformidade com a lei de Deus, nós contraímos um débito. e aquilo ali ficou para ser retratado na lei de causa e efeito. Só que aí a gente já ganhou a experiência. A gente submeteu uma prova, escolheu, mesmo que a escolha tenha sido mal sucedida, a gente aprendeu. Porque eu posso também acertar de primeira, né? Difícil. Teve uma pessoa que conseguiu acertar todas de primeira. Jesus. Então, mas assim, primeira prova, e na segunda prova, o que a gente espera? Já sei, não vou repetir mais o erro. Mas aí, na grande maioria dos casos, o que acontece? A gente repete o erro. E aí, na seguinte também. E aí, a gente vai acumulando esses débitos. Então, é isso que em geral acontece. Mas, para a gente melhorar, só depende de nós. E aí, por que eu disse que Jesus sempre acertou? Emmanuel, na obra O Consolador, questão 243, diz o seguinte. Todos os espíritos resgatam ou aprendem após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Então, o que significa esse linha reta? Mediante todas as provas, ele sempre acertou. É possível? Sim, porque há uma probabilidade de 50%, fazer certo ou fazer errado. No caso dele, ele foi o modelo perfeito, sempre acertou. E aí, na questão 120, que está mais à frente do livro dos espíritos, Kardec vai perguntar, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Se a espiritualidade tivesse respondido que sim, o que Emmanuel escreveu estaria errado, porque significaria que ninguém progride sem nunca ter errado. E aí, os espíritos respondem que não. Não. Eles passam pela fieira da ignorância, mas não pela do mal. Então, qual é a nossa conclusão? Jesus, assim como nós, passou pelos mesmos processos humanos. Então, ele foi criado, pasme, simples e ignorante também. Acontece, e por isso ele tinha ignorância, a falta de ciência. Mas, mediante as provas, soube sempre bem escolher. Por isso que ele atingiu a perfeição, bem anteriormente do que nós. Mas, não é necessário que a gente padeça o mal, que a gente sofra, que a gente se demore na imperfeição. Isso tem sido escolha nossa. Por mais paradoxal que possa parecer, né? Porque, como é que a gente vai querer sofrer? Mas, é por essa teimosia em sempre errar. Então, ele vai dizer, porque alguns aceitam as provas com submissão. Ainda tem isso. Tipo, a gente não tinha ciência, passa pela prova, erra. Na próxima, erra de novo. ainda fica chateado por conta do sofrimento que a gente mesmo gerou. Que é o que ele fala da insubmissão. Às vezes, a gente passa por uma prova para poder aprender e responder melhor. Aí, a gente se revolta e acaba piorando ainda mais a coisa. Então, aqueles que aceitam as provas com submissão alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. E aí, na questão 116, ele diz, todos se tornarão perfeitos. Todos, sem exceção. Mesmo aqueles que pareçam que estão muito longe, eles se tornarão perfeitos também. Porque essa é a nossa destinação. Jesus disse, anotado pelo evangelista Mateus, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, ele ali, como ele conhecia a evolução humana, ele fazia esse apelo. Está na mão de vocês. a perfeição que eu atingi foi porque eu sempre escude bem. Está na mão de vocês também ser perfeito, né? E aí, Kardec continua dizendo, questão 117, o espírito progride mais depressa segundo seu desejo e a submissão à vontade de Deus. ou seja, se a gente aceita as provas, a gente acaba dando passos mais largos. Por que isso, né? Por que a gente precisa ser esses cordeirinhos que seguem com obediência tudo que Deus nos estabelece? Porque o que ele quer é o melhor para o nosso progresso. As provas que a gente passa, por mais que sejam aflitivas, que nos gerem desconsolo, às vezes a gente, por exemplo, na família convive com pessoas que a gente não tem a menor afinidade, tem que suportar certas coisas, só que às vezes ali é uma oportunidade de exercitar paciência, exercitar compaixão, de amar, isso que você fala é interessante, né? Esses momentos que a gente tem, tipo agora, quando a gente faz o evangelho, faz os nossos estudos, as nossas leituras, são preparativos. para quando a prova chegar, a hora do vamos ver, a gente ter recursos para nos equipar, para a gente poder suportar o testemunho. E aí na questão 121, ele diz, pelo livre arbítrio, nós nos tornamos bons ou maus. E aí eu me lembrei de uma frase de Cora Coralina, ela diz assim, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque eu descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Então ela está completamente sintonizada com essa decisão do livre-arbítrio. Então a gente volta agora àquilo que a gente falou no início, né? A gente sempre vai ter condições de decidir, sempre. Por mais que a prova seja difícil, eu posso pelo menos querer aceitar a prova com resignação ou lutar contra a prova, ou me rebelar. Eu sempre vou ter a opção de me desesperar ou de ver ali uma oportunidade de crescimento, né? De querer me evadir daquilo ou persistir, desistir ou perseverar. E aí na questão 122 ele diz quando o espírito adquire a consciência de si mesmo é que ele se torna livre para decidir. Ou seja, a gente passa pelas influências, né? A gente vive no mundo sob constantes influências, só que como muitas vezes os pensamentos imperfeitos têm ressonância com quem a gente é, a gente precisa de uma resistência maior para decidir pelo bem. Para os bons espíritos o bem já é o natural, eles já fazem com relativa facilidade porque eles treinaram em existências anteriores. As nossas existências elas são solidárias. Então as tendências que a gente carrega agora possivelmente são de posturas que a gente repetiu anos anteriores, né? Em reencarnações anteriores. Ninguém, por exemplo, nasce um moza tendo aprendido tudo numa encarnação só. É muito difícil. Quando a gente vê esses casos de prodígio possivelmente como Emmanuel diz, o gênio é produto de séculos. Ele já vem ensaiando em várias reencarnações aptidões relacionadas com aquilo a vida. Até que em um momento é code e a gente fica extasiado, né? Assim para o bem assim também para o mal. as nossas más tendências foram situações que a gente veio repetindo. E aí a gente chega na última parte que é dos anjos e demônios. Para a igreja católica anjos e demônios tem um significado, né? Para a nossa tem outro. É sempre aquela ideia da dicotomia, né? Do bem e do mal, da luta entre o bem e o mal. Só que no espiritismo a gente sabe que como Deus é soberanamente justo e bom ele não pode ter criado seres feitos para o mal. Então a ideia essa ideia de demônios não existe para nós. Então a gente fica com a ideia de demônios de Sócrates que falava que os demônios são essas inteligências. Emmanuel tem um livro roteiro que ele vai dizer, né? Lembra da doutrina dos anjos decaídos ou dos anjos caídos, né? Na igreja católica seriam aqueles como Lúcifer, né? Que era bom e em um determinado momento caiu, né? Degringolou moralmente e se tornou mal. E aí Emmanuel vai dizer, os anjos caídos eles não passam de grandes gênios intelectualizados. Então a evolução que eles tinham não era moral, portanto não era uma evolução verdadeira. Era uma evolução intelectual apenas, com uma estreita capacidade de sentir. Por quê? É impossível que alguém tenha ascendido e depois regrida. É impossível regredir. E aí na obra O Céu e o Inferno Kardec vai falar em dois capítulos, no capítulo oitavo sobre anjos e no capítulo nono sobre demônios. Vou ler um pedacinho aqui. Sobre anjos. É assim que, a pouco e pouco, se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual até que tenha alcançado o estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Então ele está dizendo que os anjos eles não foram prediletos. Eles conquistaram isso ao longo de muitas reencarnações em que eles souberam ascender moralmente até esse posto da felicidade, até esse posto da perfeição que é dada ao homem alcançar. Em relação aos demônios, no capítulo nono, Kardec vai dizer segundo a doutrina da igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus por desobediência. são os anjos decaídos, só que a gente não acredita nisso. Só há uma justificativa que eles não eram puros. Então é impossível ter alcançado a pureza e perder a pureza, porque a pureza não é um artifício, é uma conquista interior. Então se a gente viu que os espíritos puros são infalíveis, eles não caem. Se caem é porque não são puros. para a gente poder evoluir. Então é por isso que Emmanuel diz que os anjos caídos são esses gênios intelectualizados, mas que ainda não eram crianças na capacidade de sentir. Ainda não tinham desenvolvido os sentimentos elevados. Porque para a nossa, se a gente fosse perguntar a alguém que é materialista quem são os anjos, primeiro que a pessoa provavelmente riria da nossa cara, mas se dissesse provavelmente diria que o anjo é aquele que estudou demais e é um gênio intelectualmente falando. Porque para o materialismo esse é o supra-sumo, essa é a perfeição, a perfeição meramente intelectual. Mas como nós somos espíritas, a gente sabe que o intelecto é apenas um instrumento, não é a finalidade. A nossa finalidade não é ser o as da inteligência, mas é a gente desenvolver na maior amplidão possível os nossos bons sentimentos. Então é por isso que às vezes a gente progride muito intelectualmente mas esquece do sentimento. E a pergunta é justamente essa, porque quem é puro não pode se voltar à impureza, se ele tornou-se puro foi porque ele conseguiu vencer essas imperfeições e aquilo não faz parte mais da realidade dele. Então gente, continuando aqui na questão 131 tem um texto de Kardec que ele coloca após a pergunta. Na questão 131 ele pergunta há demônios no sentido que se dá essa palavra? E aí a espiritualidade vai dizer se houvessem demônios eles seriam obras de Deus e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Então o fato de crer em demônios é descrer em Deus e aí Kardec começa dizendo a palavra demônio não implica na ideia de espírito mau mas segundo o que a gente viu aqui de Sócrates vem da palavra grega demon que significa gênio inteligência ou de outra forma espíritos e aí ele diz que a primeira condição de toda doutrina é de ser lógica então se nós crêssemos nos demônios não creríamos na própria doutrina espírita e aí ele vai explicar porque que antigamente e ainda hoje em algumas religiões a gente crê nesses seres que caíram mas é uma religião diferente da nossa e aí tem uma parte que ele vai dizer assim os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus é a nossa capacidade de criar esses antagonismos a eterna guerra do mal contra o bem então como não existem prediletos no caso de espíritos que foram feitos puros e perfeitos os espíritos puros eles alcançaram por si mesmos essa condição também não há seres que foram devotados ao mal e aí ele diz pela palavra demônio devem pois se entender os espíritos impuros que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome mas com a diferença de que o seu estado é transitório então por mais que haja alguém que se comprasa com o mal a gente sabe que aquela pessoa o destino dela é ser perfeito como os próprios anjos então esse estado de imperfeição é temporário são os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que por isso suportam-nos por mais tempo chegarão chegarão porém a seu turno a sair desse estado quando o quiserem então mais uma vez ele coloca o nosso desejo né e é interessante quando ele diz isso né espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas será que a gente reclama da vida às vezes eu fico contabilizando né se tá frio se tá calor se o dinheiro tá pouco se tá muito né se tal pessoa falou com a gente ou não falou das coisas mais ínfimas né que a gente vê poder-se aceitar então a palavra demônio com esta restrição mas como é entendida no sentido exclusivo poderia induzir ao erro fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal e aí ele vai falar também sobre satanás que não é exatamente uma figura humana né mas uma figura alegórica é interessante vocês já repararam que no pai nosso a gente ora é livrai-nos de cair nas tentações ou seja na própria oração dominical a gente reconhece que as tentações são necessárias mas o que a gente pede a Deus é o livramento de que a gente suporte as tentações né porque nós ainda somos imperfeitos e portanto falíveis porque é justamente essa figura do satanás cair na tentação e modernamente para concluir aqui os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa com asas brancas símbolo da pureza satanás com dois chifres garras e os atributos da animalidade emblemas das paixões inferiores o vulgo que toma as coisas pela letra viu nesses emblemas um indivíduo real como outrora vira saturno na alegoria do tempo do tempo falando aqui sobre aquelas doutrinas politeístas né dos múltiplos deuses então o que ele está querendo dizer é quando a gente vê essas imagens dos anjos com asas dos demônios com chifres são formas até de visões mediúnicas da gente tentar pintar as impressões desses estágios que a gente ainda não consegue escrever veja a dificuldade né de definir um espírito puro nossa porque nos falta mesmo palavras compreensão para definir então as vezes a gente faz essas analogias para poder tentar entender mas a gente não pode tomar isso ao pé da letra um anjo não necessariamente tem asas né nem um demônio como a gente conhece né esses espíritos adados ao mal veja quantos demônios bonitinhos a gente tem né no planeta terra que enganam as vezes tem cara de anjo né e a gente então a gente não pode tomar isso ao pé da letra e uma outra coisa interessante é a seguinte que assim que todas essas exortações é para que a gente não queira assassinar o demônio que está em nós para poder fazer com que o anjo cresça né mas a gente ter a paciência de respeitar o nosso tempo né quanto mais a gente nega quanto mais a gente tenta bloquear as nossas imperfeições mais a gente se torna presa delas mais a coisa sofre né então o caminho mesmo é o reconhecimento esse reconhecimento não precisa ser público a gente não precisa né chegar na frente de um salão e confessar nossas mazelas porque todo mundo tem se não as mesmas que as nossas similares em outros âmbitos né por mais feliz e perfeita que pareça a vida das pessoas todos temos problemas porque se não não estaríamos reencarnados nesse planeta a gente pode até ter uma certa diferença evolutiva uma em relação ao outro mas em alguns aspectos por exemplo se eu consigo ser mais tolerante em algumas circunstâncias do que dar si dar si é muito mais compreensivo em coisas que eu não toleraria e essa é a graça por isso que a gente convive junto pra ir se ajudar né cada um de nós vamos servindo de exemplo pros outros vamos aprendendo então o caminho mesmo é a gente progredir devagar tem uma questão aqui do livro dos espíritos na verdade essa parte que tá na questão 540 é sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal mas tem uma frase que é excelente ele fala assim tudo serve tudo se coordena na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que ele mesmo começou pelo átomo admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto veja só o arcanjo começou pelo átomo ou seja aqui ele tá falando do processo evolutivo do princípio espiritual que a gente como a gente estudou antes tem o princípio espiritual e o princípio material o princípio material servindo pra nossa evolução então a natureza não dá saltos a gente vai evoluindo aos poucos e mesmo aquele os perfeitos eles também passaram pelos mesmos processos que a gente tá passando acontece que eles souberam escolher melhor e avançaram mais rápido do que nós então agora a gente precisa também agir de uma forma ou pelo menos tentar agir de uma forma similar do que nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.